Acorda menina, vem cá menino, bom dia Luzé, bom dia manzinha, bom dia vocês, muito bem-vindo, segunda-feira, diz que um não falado da mais profunda convicção é melhor do que um sim meramente dito para agradar, pensa nisso para começar a semana, pode ser muito melhor a tua terça de sua semana, gostei, gostei muito, hoje já é dia 20 de junho, se você não fez isso ainda está perdendo uma grande oportunidade de aprender a dizer não, e aqui uma segunda-feira cheia de informações.